J.G. Gleison Acreditou no que foram dizer E foi viver com outra me deixando a sofrer Mas logo descobriu que tudo foi mentira E aquela que jurava te amar te traiu Mas seu orgulho não te deixa perceber Que o verdadeiro amor que você tem está em mim Estou me enganando, vivendo tão longe Não passo um minuto sem pensar em ti Os dias se passam e eu desesperado Acabo morrendo sem ficar aqui Eu não consigo viver sem ti Amor, espere, pois eu vou voltar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar Anda, viúva negra Nada vai nos separar J.G. Gleison Inconcundível E agora o que é que eu faço pra te esquecer Você acreditou no que foram dizer E foi viver com outra me deixando a sofrer Mas logo descobriu que tudo foi mentira E aquela que jurava te amar te traiu Mas seu orgulho não te deixa perceber E o verdadeiro amor que você tem está em mim Estou me enganando, vivendo tão longe Não passo um minuto sem pensar em ti Os dias se passam e eu desesperado Acabo morrendo sem ficar aqui Eu não consigo viver sem ti Amor, espere, pois eu vou voltar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar A gente nasceu pra viver esse amor E nada no mundo vai nos separar Obrigado.